Coisas que eu gostaria de ter ouvido sobre concursos públicos. Se você já se sentiu perdido ou desanimado com concursos públicos, este vídeo é pra você. Já se sentiu sobrecarregado com a quantidade de conteúdo pra estudar ou ficou desanimado depois de uma reprovação? Acredite, você não está sozinho. Eu também já passei por isso. Mas nesse caminho, eu descobri algumas coisas que mudaram o jogo. A primeira coisa que eu gostaria de ter ouvido antes é que é possível se organizar e estudar de forma eficiente. Com técnicas como Pomodoro, mapas mentais e resumos, você pode maximizar o seu tempo de estudo e absorver muito conteúdo em menos tempo. Outra coisa muito importante é manter a motivação alta. Lembre-se do seu objetivo final e celebre suas pequenas conquistas ao longo do caminho. Pense que é melhor fazer pouco todo dia do que não fazer nada e crie recompensas pelos seus esforços diários. E por fim, concurso público é uma fila. E só não passa quem desiste. Hoje você está um pouco mais perto do que ontem. Então, se você está se sentindo desanimado agora, lembre-se, você é capaz de conquistar seus sonhos. É só não desistir.